Fragma do episódio 365 de Exaret, vem conferir o resumo comigo, deixa seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Toda esta situação está deixando Hira triste e preocupada e Orun faz um acordo com ela. Ela diz, se você não honrar o nosso acordo, eu terei que puni-la comigo mesmo para sempre. Hira abraça o seu amado e diz, eu estou disposta para sempre. E a situação está ficando feia para o bandido, ele liga para Korkut e fala, eu estou em uma situação terrível, você está brincando comigo Korkut? Pois isso vai custar mais do que combinamos. E Nusha e Kenan já estão de olhos neles. E olha só, a Fifi está muito boazinha. Ela liga para Nusha perguntando se tem alguma novidade. Mas Nusha diz, ainda não, mas encontramos uma trilha, nós estamos trabalhando nisso. Então a resposta de Afifi surpreende Nusha e Kenan. Ela diz, cuide-se minha querida, não me faça me preocupar com você. Enquanto Hira está cuidando da plantinha, Orun pergunta para ela, devemos construir uma casinha sim? Hira muito empolgada responde sim, seria ótimo. Orun fala, nós passaríamos o fim de semana na natureza. E Hira responde, eu posso ficar durante a semana. E eles estão com lindos planos, Orun fala. Os dias de semana serão difíceis quando as crianças começarem a escola. E Hira sugere, ficaremos lá todos os dias até as crianças crescerem. Hira está muito triste e pensativa. E Orun percebe a sua tristeza. E ele seca suas lágrimas e fala, vai dar tudo certo. Eu serei provado inocente. E esse foi um breve resumo do fragmento do episódio 375 de Exarete. Deixa seu comentário aqui, não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal.